The Blue Scencers Arion One Star, a.k.a. Assessino Lírico Metamórfico Mulatinha, aqui tá o teu king Não romance chuba de morca Cá na muda de cor e na outra encarnação Minha missão é fácil flor Mais bonito de jardim, dona tinha coração Serpente de água, doce ou de bolado Canta sim, um grande herói Nascer do personagem de filme De faroés, banho amado, coboi Lua Sinucropos opostos unir Lua O grito no ouvidos Pôr mim Ruídos de vento distante Tempestade e gotícia Pôr mim Lua Sinucropos opostos unir Lua O grito no ouvidos pôr mim Ruídos de vento distante Tempestade e gotícia O grito no ouvidos pôr mim Padiú de acorde mon patasso Subo prometi, amanhã neleva cabasso Uau Enca me esticonte nascedo só Pura paz De janteiro bom marido Pura caminho capaz De doficidade completo Sumo a will que mano só Pôr não formou um par perfeito Eternamente E destinado Pensei do rei Que não governa reino Onde é que o nasce do rainha Isto é escrito lá na estrela De com uma boca o nasce do rainha Dinha ilha Cabo teno medo Nunca o cana sinto falta Onde é que o rinca na finca Amor puro Nada o sabe de massa Uma mel Tô aqui bada binga Na mario lá na biumbo Conforme tradição Dino antepassado Na face cerimónia Onde é que o grande história Um dia passado Lua Sino grupos opostos unir Lua Pou creio no ouvidos para mim Lua Ruídos de perto distante Lua Tempestade e potência Onde é que o homem Lua Sino grupos opostos unir Lua Pou creio no ouvidos para mim Lua Ruídos de vento distante Lua Tempestade e potência O perfume Lua Ruídos de vento distante Asinda Ruben Lua Ruídos de vento distante Tô aqui o nome Ruídos de vento distante Ruídos de vento distante Ruídos de vento distante Lua Ruídos de vento distante O perfume o bom marido, porque a mim é capaz de idóficidade completa suma o will que mano só, por não formar um par perfeito não parte minha costela lá com o supremo, fazia o papo sério minha fêmea, um comitê pecado, o nego dentro dela só para beijunto com minha alma gêmea